Olá, empreendedores. Olá, empreendedoras. Tudo bem? Olha só, mais um vídeo de utilidade pública. Nós vamos falar sobre auxílio emergencial no vídeo de hoje. A gente tem muitos assuntos aqui para discutir com vocês, porque a gente teve algumas mudanças, muitos erros. Então, eu quero falar com vocês hoje do auxílio que está em análise, daquele auxílio que foi reprovado, daquele que tem os dados inconclusivos, ou seja, os dados não foram suficientes para o teu pedido ser reprovado ou ser aprovado. Aquelas pessoas que foram aprovadas, mas não conseguiram ver a cor do dinheiro, não conseguiram receber, e os problemas que a gente está enfrentando no Caixa Tem, no aplicativo também do auxílio emergencial. A gente também tem os pagamentos que começam a ser realizados amanhã. Então, eu tenho muita coisa para falar com você nesse vídeo. É importante que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, e procure sempre a oportunidade de empreender, de ter seu próprio negócio, de ter seu próprio rendimento, para que você possa nunca mais depender também desse auxílio do governo. Porque o que o governo está fazendo, na minha opinião, é extremamente desagradável, uma falta de respeito com o cidadão, com informações desencontradas. A gente, todos os dias, traz aqui informação relevante para você. vai lá, depois, ou a Caixa, ou a Dataprev, ou qualquer outro órgão responsável por liberar, o Ministério da Cidadania, vai lá, traz uma outra informação e muda. Isso já está acontecendo desde o processo que a gente teve de liberação da segunda parcela, que é liberar quinta-feira passada. Depois, o governo vem e fala que não tem dinheiro. A gente tem quase, foram 20, eu até notei aqui, foram 25,7 bilhões, liberado agora com a medida provisória 956, para colocar dinheiro na Caixa, para poder começar a fazer o pagamento. Mas, gente, tem muita coisa para falar para vocês nesse vídeo, para que vocês possam tirar as maiores dúvidas em relação ao tema. É importante você deixar seu joinha aí para a gente, que a gente chega a mais pessoas. e comenta aqui se o seu auxílio está em análise, se você foi reprovado, se os dados estão inconclusivos, se você está aprovado, mas não consegue receber, ou se você ainda enfrenta muitos problemas na Caixa, tem em um aplicativo também. Bom, em relação ao pagamento de amanhã, a gente sabe que todas as pessoas que tinham recebido, tinham sido aprovadas e não conseguiram receber, que foi criada, na verdade, a conta digital, vão receber amanhã. Quem faz aniversário em janeiro e fevereiro, direto lá nos postos de atendimento da Caixa, não vai ser pago na agência, lá no Caixa da Agência, nos teleatendimentos, nos teleatendimentos não, nos atendimentos ali que ficam fora do Caixa, nesses bancos 24 horas aí, dentro da Caixa, daquele atendimento da Caixa. E a gente também vai ser pago nas lotéricas, ou seja, as lotéricas também vão fazer o pagamento. Segundo a informação que nós temos, direto no aplicativo, vai ser criado uma forma de você digitar algumas informações ali, para que você possa gerar um código, e esse código faça a liberação, e você passa o saque. Ali você vai colocar o quanto você quer sacar, e aí vai gerar um código, esse código você vai passar ali para o sistema, e o sistema vai liberar o pagamento para você, o saque desses valores. A gente sabe, até aproveitando a oportunidade, a gente sabe que os aplicativos, todos os aplicativos, principalmente o Caixa tem, estão com problemas. As pessoas têm relatado, têm dado erro de código X5, outros erros depois que ele consegue fazer o cadastro. Mas por quê, gente? Porque para você acessar essa questão digital da Caixa, você precisaria ter... As pessoas me mandaram essas informações aqui, que eu estou falando, é que você precisava ter um código para poder... Que é um código que é dado pelo gerente do banco, que você cadastra uma senha lá, e depois você recadastra isso. Eu mesmo tenho acesso à Caixa digital, e funciona assim. Você precisa de ter uma senha para cadastrar, e você não tem essa senha, e nem tem um cartão físico, que é onde você pega os dados também, para poder validar e cadastrar. Muita gente conseguiu fazer esse cadastro, Pessoas já movimentaram, mas pouquíssimas pessoas me relataram aqui que conseguiram movimentar essa conta e conseguiram tirar dinheiro. Ou seja, transferir esse dinheiro para uma outra conta. Pouquíssimas pessoas. Eu queria que vocês comentassem aqui quem conseguiu e como conseguiu para ajudar as pessoas, na prática, as pessoas sacarem isso. Mas vamos voltar aqui a mais tema. Então, para você que está com pedido em análise ainda, o governo, semana passada, o Bolsonaro, agora foi a voz do Bolsonaro, falou que, no máximo, em dez dias estaria resolvido tudo isso. Então, esse processo provavelmente deve se resolver agora, nessa semana que nós estamos entrando, de todos os pedidos em análise. Precisa dar um resultado lá. Por quê? Porque se está em análise, você não pode fazer nada. Não tem o que você fazer. Agora, quando os dados estão inconclusivos, ou seja, eles não conseguiram analisar se você deve ou não receber, você precisa fazer, nesse momento, um outro cadastro, uma contestação. Agora, por que você não recebeu? Olha só, eu anotei aqui. Você marcou... Por que ficou inconclusivo, na verdade? Você marcou que era chefe de família, mas não informou nenhum membro da sua família. Você não possui informação de sexo masculino ou feminino nas bases de dados do governo federal. Você informou alguma pessoa da sua família com informação incorreta de CPF, datas de nascimento, às vezes do filho, às vezes da esposa. Houve divergência entre os membros da família que você e outra pessoa da sua família informou. Então, por exemplo, pode ser que a sua esposa fez uma informação de dados, você colocou o CPF dela lá, mas os dados que ela colocou lá também foram inconclusivos porque as informações não batem. Então, foi também negado. Uma outra coisa aqui. Você informou alguma pessoa da sua família que possui indicativo de óbito em alguma base do governo federal. Ou seja, às vezes, sem querer, você colocou a sua família ou os dados que estavam no cadastro único lá que o governo pegou para analisar. Tinha alguma pessoa que estava em óbito, não foi atualizado o cadastro e aí foi negado. Lembrando que o governo pegou essas informações também para quem não cadastrou no aplicativo, para quem não cadastrou pelo site, lá pelo CadÚnico. Então, pode ter sido isso. E aí, nesse caso, você precisa refazer o pedido. Levando que as pessoas que... A gente precisa pensar, porque tem muita gente tentando fazer o cadastro e também não está conseguindo. O recadastro, ele tenta, ele entra no sistema do auxílio emergencial da Caixa e no momento que ele tenta fazer o pedido, ele dá erro de CPF. As pessoas vão digitar, está dando erro até na entrada da digitação do CPF se você digitar zero. Tem muita gente que tem relatado isso para a gente aqui que tem dado problemas. Mas, basicamente, o que acontece? Vamos fazer um resumo aqui da situação da maioria das pessoas. Então, vamos lá. Se você for reprovado, você pode fazer essa contestação dentro do aplicativo e pedir uma nova análise. Se você tem dados inconclusivos, você pode fazer esse ajuste e pedir novamente o seu benefício. O aprovado sem receber são problemas que estão acontecendo no aplicativo Caixa Tem e as pessoas não estão conseguindo usar. Infelizmente, o governo já até relatou isso, que muita gente tentando usar, muita gente que não teria direito estão usando o aplicativo. Mas, na minha opinião, o governo tinha que liberar um aplicativo que as pessoas pudessem usar. Ele sabia que as pessoas, no caso da Caixa Econômica, nesse caso, sabia que as pessoas iam usar o sistema no mesmo momento. Todo mundo desesperado para poder receber o dinheiro. Você acha que as pessoas não iam entrar no mesmo momento no aplicativo? Então, o governo precisava pensar nisso. Então, pessoal, o que acontece? O dinheiro que você tem direito, muita gente vai poder acumular até 3.600 reais, que são aquelas pessoas que teriam direito a 1.200 reais e não está recebendo. Você pode acumular esse valor e pode receber esse valor até de uma vez no momento que estiver tudo ok. Agora, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, começa a liberação das pessoas que já foram aprovadas e não sacaram esse dinheiro por algum motivo. Então, pelo aplicativo. O problema é que não adianta você ir na Caixa ou em uma lotérica se o aplicativo não liberar para você o código para você poder sacar. não vai adiantar. Você vai ir lá e vai perder seu tempo. Infelizmente, é isso. A gente sabe que é um erro, é um problema da Caixa. Não poderia fazer isso com um cidadão. Totalmente errado, mas é o que vai acontecer. Então, amanhã vai ser liberado todos os pagamentos, as pessoas para receberem que nasceu em janeiro ou fevereiro e que estão aprovadas através do aplicativo Caixa Tem. Você vai conseguir gerar um código segundo informações da Caixa para você poder sacar esse dinheiro. E não vai ser na boca do Caixa. Vai ser naqueles pontos de atendimento que fica ali fora da Caixa. Provavelmente, em algum banco 24 horas da Caixa que faz atendimento sem um funcionário e também nas lotéricas. Então, pessoal, não adianta ir na lotérica, não adianta você ir no Caixa de atendimento se você não faz aniversário em janeiro e fevereiro. Não adianta lotar lá, não adianta gerar. Na minha opinião, vai ser um tumulto. Por quê? Porque as pessoas não têm essa informação. Muita gente que nasceu em março, abril, elas vão lá porque elas vão falar não, começaram a pagar na lotérica. A lotérica já está superlotada desde o começo desse processo e o que pode acontecer é que, infelizmente, a gente não vai conseguir pagar. Vai gerar um tumulto, as pessoas vão gerar mais ansiedade, enfim, uma incompetência total por parte da Caixa Econômica, mais uma vez, mostrando a sua incompetência na questão de sistemas. Porque teria que ter, já ter resolvido isso. Eu já estou falando isso aqui já faz uma semana que eles tinham que liberar esse pagamento para evitar que amanhã as pessoas corram todos lá para a Caixa Econômica, eu corro para o atendimento das lotéricas para evitar confusão, para evitar roubo, porque muita gente sabe que as pessoas vão aumentar o dinheiro e vão poder aí, as pessoas do mal, poderem agir também e roubar as pessoas. Isso é muito ruim. enfim, mas o total de respeito mais uma vez com o cidadão, mas segue o jogo e eu trago sempre alguma outra notícia que aparecer sobre esse tema, porque está ficando complexo isso, porque o governo fala, 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 mas não resolve, a Caixa atrasando o pagamento, não solucionando os problemas de sistema, enfim, mais um desabafo meu aqui também, porque isso já está enchendo o saco de todo mundo. Pessoal, deixa o like aí que é muito importante, comenta aqui como é que está a sua situação, você que já sabe o que fazer, já conseguiu, ajuda as pessoas aqui no comentário a responder também para que as pessoas possam ter mais clareza nesses fatos, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.